Parece incrível, mas a gente vai fazer mais um vídeo onde a gente vai falar sobre algo inacreditável, racismo. Vamos conversar? Namastê, bitch, você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber, e eu tô assim, estupefato, eu ainda tô incrédulo, mas obrigado por perguntar. É sempre o mesmo discurso, parece que a gente não evolui como ser humano. Parece que conforme o tempo passa, a gente não aprende com os erros do passado. Eu já falei um milhão de vezes aqui, e vou continuar repetindo. Eu devo ser uma pessoa extremamente burra, porque eu não entendo racismo. Exemplificando o que eu quero dizer com isso, é que eu entendo que existe um problema grave, estrutural, que precisa ser mudado. Mas eu não entendo em que momento da vida o ser humano olha pro outro e se acha melhor pelo simples fato de ter um tom de pele diferente. Eu falo isso o tempo todo, é só uma coisinha a mais pra nos diferenciar. Uma pessoa tem olho castanho, outra pessoa pode ter olho azul. Elas não continuam sendo seres humanos. Então uma pessoa que tem uma pele escura, ela vale menos do que uma pessoa que tem pele branca? Aonde que tá escrito isso? Cadê o manual que deixa isso claro? Porque eu devo ter faltado nessa aula. Então quando eu falo da minha burrice, é isso. Eu não entendo, eu não tolero, eu não consigo compreender como é que a gente ainda precisa falar sobre esse assunto. Mas eu também entendo que se a gente não falar, a gente não vai melhorar. E eu sei que a gente não melhora, mas a gente tem que tentar. A cada dia, a cada hora, a cada minuto, se você vê uma situação racista acontecendo, você não pode se calar. A gente precisa falar, a gente precisa educar. Enfim, você sabe que eu tô gravando esse vídeo, pelo menos nesse momento, né? Tá acontecendo uma celeuma no Brasil com uma pessoa, bom, que tá em tudo quanto é lugar, com uma nova racista da vez. Então tá, eu vou falar da Ana Paula Minerato. Então tá, né? Vamos falar sobre ela. Eu vou ter que dar uma breve introdução, porque talvez você não a conheça. A Ana Paula Minerato, ela é famosa por... É, ela é famosa. Eu já falei isso várias vezes. Eu moro do outro lado do mundo, eu moro na Austrália. Então, por esse motivo, eu tenho a sorte, ou talvez o azar, de não ter acesso a muitas coisas. Então, algumas pessoas que são super famosas no Brasil, aqui, a gente nem conhece. E aí eu tenho que fazer pesquisa, né? Eu tenho que ter, às vezes, o prazer ou o desprazer de conhecer algumas pessoas. E faz parte. Eu, até esse momento, eu não sabia quem era essa senhora na fila do pão. Nunca tinha ouvido falar. Assim, mas... Olha, nada. Mas aí, do nada, né? As minhas mídias sociais foram abarrotadas com o nome dessa mulher. Aí eu fui pesquisar. Eu descobri que ela é musa... Era, né? Musa da Gaviões da Fiel. E também tinha um rádio... Tinha um rádio... Olha, ó. Tinha um programa na Rádio Bandeirantes. Mas ela ficou famosa por ter sido Paniquete. E por ter participado de duas edições da Fazenda. Olha, esse programa Fazenda produz gente famosa, né? Eu vou falar o quê? Eu nunca assisti a Fazenda. Mas já vi algumas cenas. Porque você consegue ver isso pelo YouTube. E, assim, não é o tipo de programa que eu gosto. Mas, enfim, ela é famosa por tudo isso. Aí, você já tá cansado de saber. Foi vazado agora um áudio dessa senhora. Onde ela ataca uma outra cantora. Que, por incrível que pareça, eu conheço. Olha só que coisa. A que foi atacada... Pelo menos aqui. Eu moro na Austrália e eu já ouvi coisas dela aqui. Então, interessante isso, né? É o que eu falei. É uma caixa de surpresas. A vida é desse jeito. Às vezes você acha que você é a pessoa mais incrível, mais famosa do mundo. Mas sempre vai ter um outro que não te conhece. Ou o contrário. Enfim. A Ana Paula manda um áudio pro namorado dela. Onde ela fala absurdos. É uma coisa, assim, chocante. Eu vou falar desse áudio, tá? E vou falar mais do assunto em questão. Mas, aí, antes da gente falar sobre isso. Como você sabe que ele é a que não combina com o CRE. Vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma olhada rapidinha em algumas coisas. Eu vou colocar Ana Paula Minerato na internet. Aliás, esse vídeo aqui vai ser um vídeo com muita ajuda da internet. Do chat GPT. Porque, senão, eu acho que eu não vou conseguir falar tudo que eu tenho que falar. Eu tenho que prestar atenção. Porque o assunto racismo mexe muito comigo. Ele me tira do sério. Então, pra eu sair das tamancas e pra eu falar o que eu não posso falar. Eu tenho que tomar muito cuidado. Porque eu sei que a gente educa com educação. Mas, às vezes, eu perco a paciência com pessoas racistas. Aí, você pode até estar falando. Nossa, você tá chamando ela de racista? Eu não. O mundo tá chamando. Agora, o que eu ouvi, pra mim, não tem como negar. Que é uma fala racista. Que é uma fala horrorosa. A gente vai falar sobre isso. Aqui, Ana Paula Minerato. Eu só coloquei Minerato. Aí, olha só. Aparece aqui algumas coisas com ela. Falando que ela é uma personalidade da TV. É uma mulher bonita. Mas, o que é ser bonita? Você vê, quando uma pessoa tem esse tipo de fala. Quando uma pessoa tem esse tipo de comportamento. Ela se torna uma pessoa tão feia. Pelo menos, pros meus olhos. Eu não consigo ver essa mulher e achar que ela é bonita. Porque, automaticamente, o que eu vi. É mais forte do que a beleza física da pessoa. Sabe o que faz sentido? 33 anos. 33 anos é uma pessoa que tem um pouco de conhecimento de vida. Pra fazer algumas coisas. Engraçado, né? Como o mundo tá cada vez mais racista. Mais homofóbico. Mais misógino. Mais transfóbico. Fascista. O mundo tá horrível. O que que tá acontecendo com as pessoas? Eu não tô falando que ela é tudo isso, tá? Eu só tô identificando que. Parece que a gente tá achando normal esse tipo de comportamento. Esse tipo de pessoa sair do bueiro. Mais uma vez, não estou falando dela. Eu tô falando de um comportamento muito mais amplo. E falar barbaridades. Parece que tá virando uma coisa normal. A gente aceita e tá tudo bem. E não tá tudo bem. A gente não pode ver esse tipo de comportamento e achar que tá tudo bem. Mas vamos voltar pra ela, vai. Nossa, tem bastante vídeo. Tem umas fotos engraçadas dela aqui. Enfim, né? Porque quando a gente tira foto, às vezes a gente pode sair de qualquer jeito. Muita coisa falando que ela pede desculpa pelo ataque racista. Que ela lançou contra a cantora Ananda. Sabe quem é a cantora Ananda? Nossa, é uma mulher linda. Com uma voz maravilhosa. Sabe aquela música? Eu quero que tu vá. Vá tomar caju. Você sabe o que é caju, né? Quem não conhece essa música? Se bem que eu acabei de falar que a vida apresenta pessoas que são famosas que não são tão famosas. Mas eu acho que ela é bastante mais famosa que a outra. Eu acho. Enfim, muita coisa falando dela. Dá pra ver que ela tomou a internet nesses dias. Capa de revista. A mulher é um sucesso. Vamos ver o Instagram dela. 1 milhão e 300 mil pessoas. Caramba, a mulher é um sucesso. Muitas fotos. Muitos vídeos. Tinha tudo pra dar certo. Eu duvido, sinceramente, que ela consiga se recolocar na mídia. Se bem que eu não duvido de nada. Você vê as pessoas atacando o outro e um outro lado político. Acha isso normal e abraça. É engraçado como tudo hoje vira política. Você ser, seja lá o que for, vira um ato político. E às vezes teria que ser simplesmente só um ato social, eu acho. Mas enfim, eu falo que eu duvido, mas eu não duvido de nada. Mas nesse momento, você sabe, né? Como ela perdeu emprego na Band. Perdeu o posto de musa. Eu acho que vai ser muito difícil. Muito difícil. Porque eu ainda acredito que pode ter pessoas que são racistas. Que gostam desse tipo de preconceito e acabem dando oportunidade pra ela. Mas eu acho muito difícil a grande maioria das empresas continuarem apoiando e, sei lá, sponsorando. O que é sponsor? É quando você paga publicidade, seja lá o que for, pra essa senhora. Acho muito complicado. Deixa eu... Enfim, você viu, né? Um monte de foto. Um Instagram bem legal pra falar a verdade. Falar o que depois do que eu vi? Olha que foto. Incrível. Que pena, né? Que pena. Que pena. Enfim. Que pena que se mostra assim. Olha só o que ela colocou. Que não falta em sabedoria e paciência para entender o que é pra agora, o que é pra depois e o que é pra nunca mais. Ela colocou isso em fevereiro de 2024. Enfim, essa celema, ela aconteceu bem no finalzinho de novembro e agora quase comecinho de dezembro de 2024 também, né? Deixa eu ver se eu consigo achar o primeiro áudio. Áudio. Racista. Minerato. Você gosta de cabelo duro, Kater? Eu não sabia que você gostava de mina do cabelo duro. Linda. Você gosta de mina do cabelo duro? Sua fala é... Cabelo duro você gosta? Você gosta de mina do cabelo duro, de neguinha? Você gosta de neguinha? Não, não é assim. Porque isso aí é neguinha, né? Alguém ali, ou o pai ou a mãe, veio da África e tá na cara, né? Mas não tem problema, Linda. Não tem problema. Não fica falando... Ah, não tem problema? Sério? De forma pejorativa, né? Sério? Não sabia. Não sabia, não. Achei que... Ainda mais você não sabe o ambiente que você tá aí, você tá falando isso aí de voz alta. Você tá sendo... Por que você tem tanto cuidado com ela? Eu tenho cuidado com todo mundo, Linda. Nossa, mano, ela é feia, hein, tio? Ela é feia, hein? Essa faixa aí de nega que ela usa é zoada, hein? O que tem? É zoada, hein? O que que tem, Linda? Nossa, diga, ela era mais gatinha. É... É pesado. É... Nossa, é... Eu nem conhecia essa mulher. Mas, nossa, me dá uma... Eu tenho que me segurar, porque me dá um negócio, sabe? Eu tenho... Eu tenho um asco contra esse tipo de fala que... Nossa, que mexe comigo. Eu fui criado num ambiente muito saudável, sabe? É... Meus pais sempre me ensinaram que a gente não é diferente, que a gente não é melhor do que ninguém. Eu sempre tive muita sorte em relação a isso. Meus pais sempre foram pessoas muito decentes, mostrando pra gente que todo mundo é humano. Como é que a gente encara pessoas que a gente ama, que são negras, e que ouvem isso? Uma das minhas melhores amigas, ela é negra. Uma das minhas melhores professoras da minha profissão de televisão, ela é negra. Uma das pessoas mais incríveis, mais doces. Aí, quando eu vejo isso, quando eu ouço esse tipo de coisa, me dá um... Me dá um aperto. Eu não quero parecer que eu tô... Ai, fazendo um alarde aqui pra ganhar views. Mas eu tenho que segurar o choro, porque mexe comigo. É horrível. É horrível. É... Tá. Aí, vamos voltar então pro... Pro Instagram dela. Você vê que uma das primeiras coisas que ela coloca no Instagram é... Eita, que vai cair o maior toro agora, tá? Relampejando. É isso aqui, ó. Oi, gente. Eu quero muito falar com vocês. Acho que eu tô devendo isso daqui. Eu tô muito mal, gente. Eu tô muito mal. Muito mal. Porque eu sei que o que resultou nisso foi algo horrível. Até quero pedir desculpa. Pra todo mundo aí que se sentiu atingido, ofendido, porque realmente foi uma ofensa. É uma pessoa que eu nem conheço. Ó. Parar um pouquinho e deixa eu te dizer por que que eu vou parar. Eu vou deixar esse... Áudio linkado na barra de descrição. Então, você consegue ver, pelo menos, o que ela fala, né? Aqui ela pede desculpas. E eu acho que todo mundo tem o direito de se sentir arrependido e pedir desculpa por uma falha. Eu não coloquei o áudio todo dela aqui, o vídeo, porque... Enfim, você assiste depois se você quiser isso, se você não assistiu. Mas eu já começo achando que tem uma coisa muito errada aqui. Mais uma vez, ela tá no direito dela de pedir desculpas. E tá certo. A gente tem que se arrepender. E a gente, às vezes, aprende. E com arrependimento, o que a gente pode fazer é pedir desculpas. Mas pedir desculpas, às vezes, não é o suficiente. Você precisa pagar, às vezes, por um erro. Porque só o fato de pedir desculpas não corrige uma falha sua. Vou dar um exemplo tão besta aqui. Imagina que eu pego o dinheiro emprestado seu e eu sei que eu não vou conseguir te pagar de volta. Mas eu te engano dizendo que eu vou te pagar daqui a um mês. E daqui a um mês eu faço uma ligação pra você. Eu mando um áudio chorando, falando, olha, me desculpe. Eu tô muito arrependido. E eu aprendi a lição. Isso não basta. Eu posso estar arrependido, mas eu ainda tenho que te pagar. Porque se eu não te pagar, você vai ficar no prejuízo. Então, é essa falha. Só pedir desculpas não basta. Eu já acho que é um meio caminho andado. A gente tem que se arrepender e a gente pode se arrepender. Mas só isso não basta. Mas assistindo o vídeo dela, eu percebo que, do nada, ela muda o foco. Do tipo, ela só fez isso porque ela vivia uma relação abusiva. Eu não conheço a vida dessa senhora. Talvez vivia mesmo. Talvez fosse um inferno. A gente não sabe. Mas o primeiro áudio, quando ela fala aquelas coisas da cantora Nanda, não parece que ela está sofrendo algum tipo de perseguição. Parece que é ela que está sendo muito má ao falar aquelas coisas. Talvez tenha alguma coisa psicológica por trás. Sim. Mas ali, é claro, é ela atacando de forma gratuita uma pessoa que não tem nada a ver com isso. E ponto. Talvez o namorado dela até tivesse interessado na outra cantora. A gente não sabe. Mas uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Ali, naquele áudio, ela é má. Ela é uma pessoa ruim. Ela ataca. Então, pedir desculpas, está tudo bem. Mas aí, depois do nada, ela fala que por ela viver um relacionamento abusivo, ela teve que fazer isso porque ela tinha medo. Uma coisa não combina. Amiga, me ajuda a te ajudar. Porque uma coisa não combina com a outra. O fato de você estar numa relação que te faz mal, que você tem medo, ou seja lá o que for, que o cara poderia vazar vídeo seu, ou seja lá o que for, não tem nada a ver com a outra. Aí, é um ciúme doentio e você tendo o prazer de atacar uma pessoa pelo simples fato dela ser negra. Aliás, uma mulher negra lindíssima, talentosíssima, incrível. Gente, olha que ponto que a gente chegou. Então, nesse sentido, esse pedido de desculpas, ele perde a força porque ele muda o foco. Você precisava pedir desculpas pelo que você fez, que foi horroroso e ponto final. E tentar pagar de uma forma. Não sei, de repente, fazendo um curso, aprendendo o que é racismo, como se muda. Mas a desculpa, eu acho que o tiro saiu pela colatra. Piorou. Eu sei que, enfim, né? Talvez aprenda com tudo isso. Porque agora tá sendo perseguida, tá todo mundo fazendo vídeo. Eu tô fazendo vídeo sobre ela. O meu vídeo, por mais que pareça um ataque, eu não tenho interesse em atacá-la. Mas eu tenho interesse, sim, em educar. Se a gente ver qualquer tipo de racismo, se a gente ver qualquer tipo de ataque e a gente não fala, eu já aprendi que a gente tá dando força pra esse tipo de comportamento. A gente precisa falar, a gente precisa botar a boca no trombone. Então, quando esse tipo de coisa acontece, a gente tem que usar das nossas mídias sociais pra alertar. Toma cuidado com as suas atitudes. Toma cuidado com as suas palavras. Como eu disse, a reação do público tá sendo uma coisa estrondosa. As pessoas não estão aceitando isso de uma forma muito positiva. Mas aí também estão vendo gente falando um monte de coisa. Olha, estão fazendo um racismo recreativo. Eu não quero nem entrar nesse mérito. Porque eu acho que a gente tem que tomar cuidado até como a gente define algumas formas de racismo. Racismo é racismo e ponto final. A gente tem que abolir, a gente tem que aprender a lidar com essa sensação de raiva e também com esse tipo de comportamento e, de alguma forma, fazer com que isso acabe. Olha, até quando a gente faz comentários privados, a gente tem que tomar cuidado com quem a gente é. Porque por mais que ela estivesse fazendo isso só com o namorado, olha só o que aconteceu. Os autos foram vazados, né? Se foi o namorado que vazou, eu não sei. Eu não quero entrar no mérito da questão. A gente tem que tomar cuidado com as nossas palavras. A gente tem que tomar cuidado até quando a gente fala consigo próprio. Muito se falou entre racismo e injúria racial. Eu também fiquei confuso sobre isso. E aí eu pedi ajuda pro ShotGPT pra gente tentar entender um pouco mais, tá? Você sabe que o ShotGPT agora é meu amigo e tá sempre presente aqui nos meus vídeos. Então vamos lá. Oi, ShotGPT. Namaste, bitch. Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber. ShotGPT, você pode, por favor, me explicar o que é racismo e injúria racial? E me dizer na prática qual é a diferença entre essas duas coisas? Racismo é uma forma de discriminação ou preconceito baseado na raça ou etnia de uma pessoa. Ele ocorre quando um grupo é tratado de forma inferior ou é marginalizado com base em sua identidade racial. O racismo pode se manifestar de formas estruturais, como em políticas públicas, na educação, no mercado de trabalho, entre outros, além de atitudes individuais. Ele é um fenômeno social é um fenômeno social mais amplo e muitas vezes enraizado na história e nas instituições de uma sociedade. Resumindo, o racismo envolve uma discriminação sistêmica e socialmente enraizada. Injúria racial é um crime tipificado no Código Penal brasileiro, definido como uma ofensa verbal ou gesto ofensivo dirigido a uma pessoa, com base na sua raça, cor, etnia ou origem. Isso significa que quando alguém faz comentários ofensivos ou humilhantes a outra pessoa devido a sua aparência física, cor da pele ou origem étnica, está praticando uma injúria racial. A injúria racial é diferente do racismo, pois enquanto o racismo envolve discriminação estrutural, institucional e sistêmica contra um grupo de pessoas, a injúria racial é uma agressão direta e pessoal, normalmente expressa de forma verbal. Exemplos de injúria racial incluem xingamentos como macaco, negro sujo ou preto fedido. Essas ofensas, embora dirigidas a um indivíduo, estão relacionadas a uma atitude preconceituosa ou discriminatória em relação à raça da pessoa. Esse crime é punido com pena de reclusão de 1 a 3 anos, além de multa, dependendo da gravidade da ofensa. Então, essa é a diferença que às vezes até nos confunde. Por ser um ataque tão dirigido a uma pessoa, isso é injúria racial. E como você percebeu, a pessoa pode até ser presa. Eu sei que ela já está sendo processada por órgãos responsáveis por isso. Eu acho que na cidade de São Paulo, eu não tenho certeza, mas enfim. Processo vai vir e alguma coisa precisa ser feita. É isso. É muito triste. Que tal tentar construir uma sociedade mais consciente? Que tal? É isso. Gostou do vídeo? Eu espero que você tenha gostado do vídeo, porque o fato é impossível de gostar. Mas de qualquer forma, não esqueça de avaliar o que você achou dessa nossa análise. Isso é importante. E se eu conseguir fazer com que uma pessoa, pelo menos, pense, reflita e tente melhorar, eu já acho que está valendo muito a pena. Não se esqueça também de se inscrever no canal. Tem que apertar o botão de inscrever, seguir, seja lá o que for. Depende muito da plataforma que você está seguindo, tá? Muito obrigado pela sua audiência. E não se esqueça que a gente tem um encontro marcado no próximo vídeo. Namastê, Beach. Tchau. E até a próxima.